A Mulher do Xerife 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 Vai frente! Juntem-se amigos, hora de assistir a um emporgamento! 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 Juntem-se amigos! Juntem-se amigos, para que o Marechal possa dar uma olhada! Quem diabos é aquele? Seu rapaz, imagino! Ele não pertence a mim! Bem, outro ladrão, tenho certeza! O que ele está fazendo lá em cima? Suponho que você não subiu para salvar a vida do seu amigo? Ele não pode falar! Alguém cortou a língua dele! Cortou a língua! Bem, espero que você tenha algum outro motivo! Odeio ver você perder seu tempo! Delegado, quer vir comigo? Anda logo! Tchau! 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 momento em comum para isso, mas nunca é um momento ruim para ver a justiça ser feita e é isso que estão prestes a ver. Este homem é um ladrão de cavalos, um chacal, tem sido necrófago na periferia da nossa cidade e como todos os homens maus, seu mal o dominou. Que isso seja uma demonstração, um símbolo do que acontece quando o mal vem por aqui. Tenho algo a dizer. Você teve sua chance. Ele tem direito a algumas palavras. Como é que é a expressão? Seja eloquente. O que o senhor me diz está certo. Eu tentei ser dono de algo que não me pertencia. Mas a verdade é que não pertencia a mais ninguém. Você pode pegar o que antes era livre e chamá-lo de seu, mas não é, a menos que queira ser. Só peço que ninguém se machuque em meu nome. Ora, se isso não é um pensamento desejoso. xerife, xerife, xerife! Telegrama. Do Marshall Graham. Tire o laço. Fique onde está. Podemos enforcá-lo em um minuto. Leia-o. Saindo de Mamon essa manhã, ponto. Chegamos ao meio-dia, ponto. Perguntas para o prisioneiro, ponto. Deve estar vivo, ponto. Enquanto isso, leve-o de volta para a cadeia. Ele vai ser enforcado. Por minha palavra, será enforcado antes da noite cair. Eu vou tomar meu café da manhã. Continua. O que está fazendo aqui? A cidade inteira estava. Eu disse que seria melhor ficar em casa. Aquela casa não é minha dona, Jonathan. Só quero o que é melhor para você. Para mantê-la segura. Ou é você que não quer que sua esposa veja as coisas que você toma parte? Minha parte é a lei. E eu faço o melhor para cumpri-la. Como todos nós devemos. Como quiser. Você fala cada vez menos comigo hoje em dia. Meu pai avisou que eu era uma garota quieta. Ele me disse que isso iria passar por tempo. Lamento que o que ele te vendeu não tenha sido o que você pediu. Mabel, o que aconteceu com você? Uma mulher pode mudar. Assim como um homem. Mesmo quando as estações mudam, elas não o fazem sem motivo. Isso vai passar. Em breve não haverá motivo para preocupação. Prometo a você. Volte para casa. Estarei lá em breve. Eu não voltarei para casa. Tem um rapaz em cima da igreja. Tenho que tirá-lo de lá de alguma forma. Um rapaz? Um dos amigos do ladrão de cavalos. Deve ter subido esta manhã. Eu espero que consiga tirá-lo. Por favor. Se cuida. Tem um rapaz? Um rapaz. Tchau. Mais um segundo. Eu teria puxado. E teria caído como um saco de batatas. Droga, Leme. Veja o que você me fez fazer. Não há nada de errado com um pouco de pó para ele. Pare. Pare com isso. Vem aqui e me ajude a recolher. Não, obrigado. Ponha o seu rabo magro na rua e me compre mais. Pare com isso, cachorro. Claro. Tem alguns dólares para me dar? Pagar pelo meu tempo? Não me diga que seus bolsos têm buracos. O xerife te paga tão bem quanto me paga. Provavelmente melhor. Poderia pegar algo para desfazer minha vontade de doce. Quer que eu te traga algo? Algo afiado. Vai precisar mais do que isso para sair daí. Tem só um homem que eu pretendo matar. Pagar. Vai! Sai dessa! Ai, cachorro de merda! Você não esteve longe o suficiente para isso. Deixe-o sair e tire suas correntes. Senhora? Liberte o prisioneiro agora. Mabel. Não faça isso. Que diabos está pensando? Que eu não quero matá-lo. Você atirou em mim? Saia daqui! Lemmy! 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 Onde elas estão? As chaves! Não devia ter feito isso. Paul! Onde elas estão? Ele está com elas. Lemmy! Mabel, não! Me dá as chaves! Atirem! Sos? Ah. Meu Deus! Começam! Nossa! Gostou. Tempo. 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 Mabel, você tem que sair daqui. Não tem mais como voltar. Eles estão chegando. Cavalos? Eu não pensei tão longe. Vai para o curral. Você está pronta? Sim. Abaixa. Que maldito tulo está interrompendo meu café da manhã. Tem tiroteio lá fora. Sheriff, você tem que vir. O que diabos está acontecendo lá fora? Meryl Waters está deitado na rua, Sheriff. Com as tripas para fora. Mabel está dentro da cadeia. Mabel, Williams. Sheriff, acho que elas... Buscaram o Jonathan. Mas, Sheriff... Agora! Cada homem com sua arma. Siga-me. Vamos, desça, filho. Vamos, não tem sentido isso. Cuidado. John! John! Ele está ocupado. Meryl Waters foi baleado. Paul está se preparando para fugir. Mabel está dentro da cadeia. Não, ela não está. Eu mesmo ouvi. Ela está aqui na cadeia com ele. Vá para casa e veja se ela está lá. Eu já te disse. Eu a vi com meus próprios olhos. Você ouviu o que eu disse. E quanto ao rapaz? Ele está mais seguro lá em cima do que em qualquer outro lugar. Maldição, Smith. Te devo uma bebida. Ele está lá dentro? Sim. O Smith está segurando ele. Eu e dois outros rapazes temos eles cercados. Eles seriam escapados se não... Quando vai terminar minha barba? Assim que sou voltar ao normal. Viu algum sinal da minha esposa? Não. Só ouvi o som da caçadeira. Então saí da loja para ver o que estava acontecendo. Sempre trago meu rifle quando ouço o som de um tiro. Xerife, ela está lá dentro. Ela é provavelmente uma refém. Se ela ainda estiver viva... Nós o teremos matado essa manhã. Eu vou agora. O quê? Porra! Ele não está brincando. Deixa ela sair, está me ouvindo? Ela não tem nada a ver com isso. Vamos ver. Esse filho da puta é um péssimo atirador. Eu acho que... E ele não quer matá-lo. O que eu perdi? O que eu perdi? Bem... Ele não pode ficar ali para sempre. O Marechal estará aqui em breve. É... Deve chegar ao meio-dia. Ei, Smith. Você está pronto para aquela bebida? Caramba! O Xerife sabe que eu não consigo segurar um copo de whisky e esse rifle de uma vez. Droga! Talvez quando eu era mais jovem. Xerife? Não estou com sede. Bem... Se eles saírem, eu quero ser o primeiro a saber. Eles... Nós vamos te usar para o resgate. Vamos arranjar alguns cavalos. E nós vamos passar por eles. Eles não sabem por que você está aqui. Ele sabe. Ou ele saberá em breve. Você não pertence a ele. E nosso destino... Não pertence a nenhum deles. Ei... Encontraremos uma maneira. Senhorita Williams. Eu sei que não está aqui. Mabel? Fazendo jantar. Eu disse a você que ela estava na cadeia. Quando pensовал? Você acha que eu expo pela sua tela e não sete suas espela? Onde está o xerife? Ele está molhando o bico. Jonathan. Mabel não estava na casa. Não, ela está na cadeia. Entre você e eu, nunca gostei muito dele. Xerife. O que você quer? Sou eu, Lemmy. Não brinca. Eu tenho pensado um pouco. E você quer pensar que sei por que Mabel está lá dentro com ele. Então? Eu nunca tive esposa antes. Então acho que nunca tive nenhum ladrão de cavalos deixando ela cativa também. Além disso, eu não causei um rifle em um homem também. Ou nenhuma outra arma, mas não importa. Só coelhos. E muitos deles. Delegado? Eu gostaria de ter uma conversa por um minuto. Jonathan, te confunde como me confunde o fato de Mabel ter estado na cadeia? Pretendo fazer essa pergunta depois de eu libertar ela e atirar no bastardo. Veja, eu entrei naquele salão para refletir um pouco. Para meio que ver as coisas com mais clareza. Xerife, se você tem algo a dizer, eu prefiro que diga sem rodeios. Eu acho que você já sabe. Foi sua esposa que invadiu a cadeia e tentou tirá-lo de lá. Provável que ela atirou no meu carcereiro. Ela causa toda essa confusão. Delegado. Você vai ficar parado como um corno? Delegado. Estava errado, Mabel. Talvez não consegui sair deste lugar. Aconteça o que acontecer. Vamos estar juntos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marshall Graham. Sou o Leme. Prazer em conhecer. Eu presumo que ele ainda esteja vivo. Bem, sim. Eu não o mataria sem você estar aqui. Preciso falar com ele o mais rápido possível. Isso não é possível. Um momento. Entendi. Eu fico ausente por alguns minutos e a merda acontece. Presumo que ele esteja na cadeia. Com a esposa dele. Você claramente o cercou. Ele tentou fugir com sua prisioneira? Temos homens armados em todos os lados. Ele não pode ir a lugar algum. Tá preso lá dentro como uma raposa no buraco. Tem maneiras mais inteligentes de pegar uma raposa do que com uma dessas. Eu notei que não está carregando uma. Nunca vi a necessidade de tal coisa. Ok, espera aí. que diabos foi isso? Eu deveria mandar prendê-lo. Você me ouviu? Deixe-o em paz. Encontre alguém para parar o sangramento. Ou faça a você mesmo. Lemmy, vá buscar a senhora Wade. Um lugar para conversar? Por aqui. Você também. Ele vai ficar bem. demorando dele. Neste parte. Deixe. Segunda roupa. Ele vai ficar bem. Eu não quis causar tudo isso. Não, você não quis. Você tem uma sala de estar? Um quarto particular? Marechal, Marechal. Não que me venha à mente. Vocês todos, vão embora. Ah, ela não deveria ter ido embora também? Senhora Wade, esse é o seu nome? É, sim. Senhora Wade, você estará a par de uma conversa que vai mencionar coisas a não serem ditas fora dessa sala. Eu confio que você entendeu. Entendi. Mesmo? Sim, senhor. Eu suponho que a essa altura, cavaleiros, seria inútil refazer os passos que nos levaram a essa situação do outro lado da rua. Eu devo dizer, no entanto, eu acho isso convincente. Quase com um toque de Shakespeare que sua esposa não se tornou só uma figura de destaque nessa ação atual, mas é, na verdade, a causa de nossos problemas atuais. xerife, eu presumo que o senhor tem esgotado todas as estratégias. bem, é, nós os atacamos, homens na frente, homens atrás, e nós jogamos uma tocha lá dentro para queimar eles. eles não vão morrer queimados. Eles querem viver, eu garanto isso. Quando, quando eles saírem, nós os pegamos. Se atirarem, nós atiramos neles. Caso contrário, nós o enforcamos como planejado. Eu não tenho prazer em me repetir. Paul não vai morrer até que eu tenha dado minha palavra. Que utilidade ele tem vivo? Esse ladrão de cavalos, eu o segui por algum tempo. Pode-se dizer que eu estive em seu rastro? Não, há muito tempo. Ele apreendeu um certo animal. Não é um comum animal. Um garanhão premiado de Melle Mead no tênis. O ladrão prendeu a besta enquanto ela estava sendo transportada de volta do leste. Então, não há uma semana, ele trouxe essa propriedade roubada para um rancho não muito longe daqui, de propriedade de um homem chamado Timberlake. Por favor, tente ficar quieto. Esse Timberlake não está claro se ele era um associado ao Paul ou meramente um peão em seu esquema. No entanto, ele foi... Morto, morto. Vejo que a palavra viaja rápido. Como disse, o fazendeiro foi assassinado. Talvez pelo ladrão de cavalos ou poderia ter sido pelo homem que comprou o garanhão. É... Que... Que homem? Você tem um nome? Eu não fui capaz de encontrá-lo. Mas seus rastros e os do cavalo eu tinha seguido muito e eles não estão em lugar nenhum. Então eu devo falar com o Paul para saber quem levou o que foi roubado para encontrar onde o levaram e para devolver este bem inestimável ao legítimo proprietário. Eu terminei. Como eu disse... Xerife, eu acredito que o caminho certo de ação é atraí-los para fora. Talvez com uma promessa de liberdade ou então até mesmo só coragem poderia atrair eles. Xerife, o que você está pensando? O que você poderia fazer para ter sua esposa de volta? Ela não é mais minha esposa. maldição. Marechal, espero aqui mesmo e veja. Tiago? Leme. bem, Lemeule é o nome que minha mãe me deu. Obrigada, pastor, por me fazer sentir tão em casa. Certamente gosto de estar aqui. Você é muito querido. Bom, de nada. Xerife, poderia, por favor, descê-lo? É por isso que eu estou aqui. Obrigado. essa é Lene Müller. Ela acabou de chegar da Alemanha. Bem-vindo à América. Segure meu cavalo. E aí, ladrão de cavalos. Olha aqui. Peguei, seu rapaz. Oh, não. Missão suicida. Você sai agora e eu poderia deixá-lo viver. A senhora Williams também. Você deveria tê-lo visto voar. Ele voou como um maldito pássaro. Eles vão nos matar agora, não vão? Não. Não, até que ele peça o que quer. Então, nós salvamos nossas vidas. não devemos ir buscá-lo? Não há realmente nenhuma razão para isso. Você pode querer ir recuperar aquele símbolo de autoridade. Agora é seu. Afinal de contas, esse homem está muito confuso por tal responsabilidade. de autoridade. Não há realmente uma razão de autoridade. Oh, Jesus. Sabemos que ele é o melhor tirador que esse... Não brinca. Bram! Bem, isso deve ser interessante. Não. Atire nele. Não. Mabel. Ainda não. Ainda não. Assassino. Agora... Não percamos tempo com insultos. De qualquer forma, eu não matei o rapaz. Mas valia ter matado. E não há como saber quem será o próximo. Nós vamos discutir nossos assuntos de negócios? Ou ela vai atirar nas minhas costas? Bem... Ela pode. Aonde está? O garanhão. Você está ciente de que eu sou seu único meio de libertação? Sei que vai atirar em mim, Gran. E quanto a ela? O herói. Sempre mais preocupado com a mulher do que consigo mesmo. Somos todos vilões aqui, Gran. De graus variados. Ela pode viver. Eu não tenho nenhuma má vontade para com ela. Mas não posso falar pelo que seu marido possa fazer. Vejo que ele está bastante chateado. Vou mostrar a você onde está o cavalo. Nos dê até o escurecer. Entendo. Uma despedida amarga. Não passe das doze. Nós vamos sair. Ouvimos os carrilhões da meia-noite. Ou em breve ouviremos. Quando a cidade estiver toda dormindo... Eles sairão. O que acontece então? Eu acho melhor... Que esse seja um assunto privado. Ah... Sim, senhor. Acredito ter material suficiente para escrever... A primeira edição. Você se mostrou bem útil. Sim, senhor. Eu não vou a lugar nenhum. Xerife... Confio que você ficará a postos. Não ao seu lado. Não ao seu lado. E eu... Devo esperar. Embora esperar... Seja o inferno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Gostaria de outra, John? Vou querer mais uma. Você me ouviu? Para onde todos fugiram? Para casa. Onde todos deveríamos estar. Não há casa para onde voltar. Você usa o interior. Então eles não saberão quem você é, a menos que você queira que eles saibam. Eu vou ali me aliviar. Vai lá. Vou verificar para ter certeza que ele não caia. Seria tão ruim se ele caísse. O que é essa carta? Em seu casaco. Não é da sua conta? Não pode fazer isso. Eu só cheiro. Eu vou lá. Para o meu marido Já está fazendo há algum tempo Que eu não sou sua esposa E talvez nunca tenha sido Da maneira que você queria Você se lembrará desse domingo Quatro semanas atrás Quando o viúvo Timberlake Perdeu sua própria esposa Ele estava sozinho E não deveria estar A mentira que eu disse a mim mesma Que você ficaria feliz Em me ver partir por um tempo Foi o lado de virada da verdade Eu ainda não sabia Mas era eu que queria estar ausente Para ser Livre E isso é algo que eu não sabia Que estava faltando Até que o senti Eu acho Que uma mulher não sabe O que significa estar por conta própria Ela cresce com a sua mãe E seu pai falando a ela Cuidando dela E antes que ela tenha idade suficiente Aparece um homem Ela não tem Tempo Ela realmente não sabe Se algo é pra ela Porque Ela nunca foi realmente só Ela Ela Levá-se Vamos, levá-se Vamos Levá-se, vai Levá-se Vamos Mabel, o filho da minha irmã Senhorita Parece que você nunca viu um cavalo antes Eu vi De onde você tirou esse? Ele come como um urso Mas parece que a mãe dele era uma loba Acredite Quando ele não está comendo Ele está falando demais É verdade Onde você achou essa aqui? Ele tem me ajudado Desde Que a Mary Morreu Obrigado De onde são os cavalos? De muitos lugares Por quê? São lindos cavalos Eram selvagens? Sim O que vai fazer com ele? Ele os trouxe aqui pra vender Mabel Quando? Amanhã Posso comer mais ervilhas, por favor? Claro Obrigado Eu queria acreditar nele Mas alguma parte de mim sabia Eu quero queira Agora O que vai ser queira? Eu quero queira Eu quero queira A CIDADE NO BRASIL 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 Eu supondo que ela tenha algo a ver com isso. Não seria a primeira vez que você iria atrás de algo que não é seu. Ela é livre para fazer o que quiser. Bom, o que você quer fazer com os cavalos? Deixe-os ir. E mais tarde, naquele mesmo dia, ele honrou sua palavra. Ao vê-los correr livres, senti pela primeira vez em minha vida que... Eu também estava. Por que você mudou seu rumo? Talvez eu tivesse ido na direção errada há algum tempo. Foi preciso só um pequeno toque para me mandar para o outro lado. Quando eu era muito jovem, eu saía sorrateiramente da minha janela depois que meu pai ia dormir. E eu vagava pela floresta por horas. Não tinha medo do escuro. Nem medo de ficar sozinha. Uma noite... Eu vi essa linda égua branca. Ela estava se movendo pela mata e... Ela chegou tão perto que... Quase pude tocá-la. Na manhã seguinte, meu pai colocou tábuas na janela. E nem um mês depois disso... Eu vi aquela égua branca. Ela estava... Num estábulo na... Periferia da cidade. Ela tinha sido... Ela tinha sido... Arruinada. E... Ela não aparecia com nada do que ela aparecia naquela noite. Mas eu sabia que era ela. Você não pertence a mim, Mabel. Ou a qualquer homem, na verdade. Não posso descrever esses horrores. Marcos? Marcos? Ei, Marcos. Ai, minha nossa. Ah, meu. Marcos. 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 Quem fez isso? Quem fez isso, Marcos? Marcos. Você vai ficar bem. Marcos. Vai ficar bem. Ok. Ok. Vai ficar bem. Mas posso te dizer... Que nunca vi tal maldade. Mabel, você precisa ir para casa. Não. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se você ficar aqui, não vai melhorar. Alguns dias após meu retorno, a palavra ao redor da cidade era que eles capturaram um ladrão de cavalo sob ordens do Marechal do Condado. Eu não sabia onde eu deveria estar. Não havia mais casa para onde eu ir. Quantas palavras poderiam ser necessárias para explicar essas coisas? Quando você tiver lido aquelas que eu escolhi, posso estar morta. Ou em breve estarei. Nunca foi minha vontade de causar dor. Só para saber o que significa ser livre. Chame o Marechal! Não há necessidade de esforçar sua voz, Paul. Eu tenho estado esperando. Se sairmos agora, tenho sua palavra de que ninguém disparará contra mim ou contra a senhora. Você tem minha palavra, como um oficial da paz. Abaixe a arma, Paul. E não haverá mais violência desnecessária. Só do tipo necessário, não é verdade, Marechal? Xerife, sua esposa e seu novo homem aqui decidiram se entregar. O rapaz deve receber um enterro adequado. Abaixe sua arma e eu me certificarei que ele receba o que ele merece. Vamos! 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 Eu acho que a única maneira é dar a volta. você não vai nos impedir. Mabel, você está livre. Mabel, você está livre. você arruinou tudo. Você arruinou tudo. Ela era o único que sabia. Ela sabe. Ela estava lá. achou que tirou o melhor do leme, não foi? sempre me tratando como se fosse melhor do que eu. eu vou lá. covarde. Isso serve. isso serve. Não ficaria surpreso se ele soubesse também. Provavelmente ela contou nessa carta. Você leu aquela carta. Quieto! Mabel, eu tenho alguns planos pra você também, querida. Essa correspondência... Onde está? Não, posso? O que eu acho que vai acontecer com ela quando estiver partindo? Eu disse que era uma má ideia ter trazido ela pra cá. Eu acho que a senhora Wade sabe agora o significado da descrição... E haverá muito derramamento de sangue no tempo que se aproxima. Eu vou sair. Precisamos de você, xerife... E... De... Sua afastada... Esposa... Para viver... Para que você possa me devolver... O que é meu... Por... Direito... Você não sabe mais o que é certo. Você nunca soube. Marechal... Eu trouxe um pouco de comida pra mulher, posso? Em pouco tempo. E ela poderá não ter uma língua para sentir o gosto. Smitty? Sim, Marshall. Você é um barbeiro, se eu bem me lembro? Sim, senhor. Por acaso você teria sua navalha aí? Poderia me emprestar? Marshall... Com todo o respeito... Não era isso que eu tava esperando pra ganhar. Logo eu pegarei o meu rifle... E eu vou deixar vocês sozinhos com seus assuntos. Ora, é claro. Xerife? Você pode pensar em algum motivo pelo qual ele não deveria tirar licença? De forma alguma? Smitty? Tenha uma boa noite. Agora... Eu confio... Que não teremos mais interrupções. Xerife... Você... Poderia ter a gentileza de segurar a cabeça do prisioneiro para mim? Com prazer. Por favor... Por favor... Pare... Eu te direi o que você quer saber. Onde está meu garanhão? Onde está meu garanhão? Ele o libertou. Gesto nobre... E... Uma mentira. Eu nunca vi um ladrão... Tão generoso. Tchau. Você não reconheceria a verdade. Tente. Se nos picarem... Não sangraremos. Temos... Temos gostos semelhantes. É uma pena. Em breve você não terá nenhum gosto. Se nos fizerem cócegas... Mabel... Por favor... Não rimos. Se nos envenenarem... Não morreremos. E se nos atrasarem... Não nos vingaremos. Então... Não nos vingaremos. Você está bem? Sim. Eu gostaria de ter feito muito mais. Obrigada. Ele pode voltar novamente. Mabel... Você tem que ir agora. Acorde a cidade. Espero que tenha... Um abraço... Tente. 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 E o espírito de César Sequioso de vingança Você tem algum lugar onde possa ir? O rancho Eu me sinto segura lá O que você vai fazer? Me certificar que Graham não siga você Jonathan Amabel Eu estava falando sério Você é livre Já Já Gun Ate Ao lado Rouba ainda No inferno Marechal Graham Você está preso Em tom de mando gritará Por todos esses confins Nenhum quartel Enquanto desprende os cães de guerra Não é? O que você vai fazer? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo.